Olá pessoal, então, esse vídeo aqui é de extrema importância para quem está acompanhando aí a playlist de conhecimentos municipais que eu queria fazer uma pequena correção. O que acontece? As fontes que eu pesquisei e tal, tem uma certa confusãozinha ali em relação à ocupação indígena. Eu falei e mostrei para vocês que nas três aulas aí de história, a história no site da prefeitura, no site do Tribunal de Contas do Estado, e o brasão, né, que de certa maneira retrata a história do município, eu falei que a ocupação indígena, ela era Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Quando, na verdade, ela não é Tupi-Guarani, em Guaba Grande. A ocupação indígena, na verdade, em Guaba Grande, ela é Tupi-Nam-Bá. Tupi-Nam-Bá, ok? É do grupo Tupi-Nam-Bá. O porquê dessa confusão? O porquê dessa confusão? É o seguinte, eu costumo dar aula, assim, olhando material e tal, eu costumo dar aula tentando ser o mais dinâmico possível. E aqui tem a seguinte questão envolvida por trás disso. O que acontece? Nas fontes aí, fontes confiáveis, por exemplo, eu peguei para essas aulas também uma fonte chamada Mapa da Cultura, que é um site aí vinculado ao governo do estado, que lá diz Mas os Tupi-Nam-Bás, a casa dos Tupi-Nam-Bás, o celeiro dos Tupi-Nam-Bás, era o Guaba Grande. Ou seja, a tribo que ocupava o município de Guaba Grande era os Tupi-Nam-Bás. Entretanto, já foi encontrado objetos em Guaba Grande com características Tupi, de Tupi-Guarani, tá ok? Tipo assim, eles escavaram alguns terrenos do município e encontraram objetos com características idênticas, semelhantes aos Tupis-Guarani, o que indica que poderia haver também uma ocupação Tupi-Guarani, tá? Aí eu acabei pulando essa parte para vocês, tentei resumir e esqueci de colocar. Então, quando eu falar isso, lá na aula, você considera, fazendo favor, que a ocupação indígena, ela é Tupi-Nam-Bás, tá? Tupi-Nam-Bás. E tem essa peculiaridade aqui dos Tupis-Guarani, de Tupi-Guarani, que já foi encontrado objetos aqui que têm essas semelhanças, tá ok? Inclusive, tem sítios arqueológicos em Guaba aí, descobertos que acharam vários objetos de origem de Tupi-Nam-Bás em dois locais muito importantes que eu vou comentar com vocês nas aulas posteriores. A Serra de Sapiatiba, vou botar aqui sua serra, tá? E também na Estrada da Capivara. Botar aqui Capivara. Tá ok, é só isso daqui que eu gostaria de mostrar para vocês, para vocês considerarem ocupação indígena Tupi-Nam-Bás, com a pequena peculiaridade que já foi encontrado, sim, objetos de origem Tupi-Guarani, tá? E eu vou deixar para vocês aí no link da descrição a fonte de onde eu retirei essa informação, tá? E ainda tem outra que é a respeito disso aqui, ó. No site do TCE, no site do TCE, no site não, no estudo socioeconômico do TCE, ele diz o seguinte, que Iguaba Grande, o significado de Iguaba Grande, a etimologia da palavra, ela tem tradução no Tupi-Guarani, inclusive, Tupi-Guarani, tá? Então, vamos aqui, ó, Iguaba Grande. Iguaba, a palavra mesmo. Tem tradução no Tupi-Guarani. Então, fica um pouco controverso, digamos assim, tipo, a palavra Iguaba, ela tem tradução no Tupi, mas quem ocupava eram os Tupi-Nam-Bás. Então, é mais ou menos isso aí mesmo, tá? Então, você dá uma olhada aí na fonte, por favor, que eu vou deixar na descrição, tá? E você vai ver certinho. Então, lembra aí, quando eu falar lá na aula, corrija, por favor. Ocupação indígena não é Tupi-Guarani, é Tupi-Nam-Bás, tá ok? Muito obrigado aí. Vim aqui fazer esse vídeo porque eu não posso, acredito que não é certo, né? Muitos professores, às vezes, eles chegam, dão uma aula, cometem um erro e deixam passar batido. Aí, chega lá na prova, o aluno marca o questão errado. Eu não posso ler isso com vocês, tá? É apenas uma... É uma pequena confusão aí que se tem, tá? Até pelo fato de ter sido encontrado objetos na cidade e da etimologia da palavra também, tá ok? Mas a ocupação, segundo as fontes mais confiáveis, é Tupi-Nam-Bás. Valeu? Tupi-Nam-Bás.